Como é que eu vendo melhor a minha produção? Então este vídeo é para você que é produtor rural e pretende vender um pouco melhor os teus produtos. Às vezes você não está satisfeito com os preços que você anda recebendo aí na sua lavoura. E se você tem um hortifruti, presta atenção também nesse vídeo, porque você precisa entender como é que funciona a cabeça do produtor rural. Sabe por quê? Porque o produtor rural, ele pode ser o seu principal fornecedor. Então se você conseguir o contato de um produtor rural que consiga te fornecer produtos, se você souber como é que funcionam as negociações com este produtor rural, eu acho que vai ficar bem interessante e bem mais fácil de você falar a mesma linguagem dele. Quem vos fala é a Mauri Passos do canal Seasa Pousa Alegre. E eu já quero te pedir aqui para você seguir o canal, ativar o sininho, porque toda semana vão sair conteúdos de extrema relevância aí para o seu negócio. E vamos para os recados. Caso você precise de códigos de barras para os seus produtos, códigos EAM, 13 dígitos. Caso você precise de uma plataforma de delivery aí para o seu hortifruti, ou para o seu negócio começar a rodar na internet, ou se por acaso você precisar de rastreabilidade para o seu hortifruti, ou você entra no site Seasa Pousa Alegre, ou me chama pelas redes sociais que eu posso te explicar como é que a gente faz esse procedimento. Então vamos lá. Mauri, enquanto produtor, o que é que eu posso fazer para melhorar as minhas vendas? Eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre os perfis de produtores rurais que existem. São eles, o raiz, o comerciante e o empresário. Cada um deles vende a sua produção de uma maneira diferente. O produtor raiz é aquele que menos recebe pelo seu produto. É aquele que vende da maneira mais passiva possível. Como é que ele vende? Na maioria das vezes, ele vende a sua produção ali mesmo na roça, que é a venda dentro da porteira que a gente fala. Então como é que funciona essa venda? Vem uma pessoa, já combinado com ele, pega aquela mercadoria, toda vez que ele colhe, geralmente ele colhe duas, três vezes na semana, puxa essa mercadoria durante a semana, e no final da semana ele manda o pagamento. Então é somente neste momento que o produtor vai ter acesso ao valor que foi vendido aqueles produtos. Então veja bem, ele está mandando a mercadoria durante a semana, mas ele não sabe o preço. Ele tem uma noção de quanto é que está girando, mas ele não sabe o preço exato que ele vai receber. Então se você se enquadra neste tipo de perfil de produtor, e está querendo mudar, fala, pô, eu não quero mais ser tão passivo assim. E eu não estou querendo dizer que você não está ganhando dinheiro, porque você ganha dinheiro também. Às vezes você está ganhando, você está conseguindo pagar suas contas, você está conseguindo sair muito bem da sua lavoura, está sobrando uma grana para você, mas às vezes você não está satisfeito. Você tem em sua mente que você pode vender um pouco melhor o seu produto, mas às vezes você não sabe qual é o caminho que você pode seguir. Então eu vou te passar aqui alguns caminhos para você seguir, e tentar sair dessa passividade que você está, para algo mais ativo. Às vezes você alternando aí entre essa forma passiva e ativa, você consegue na média um valor melhor para os seus produtos. Então não existe outro caminho que não seja o mercado. E quando eu digo mercado, eu estou dizendo Seasa, supermercado, artifruti, mercearia, hotéis, restaurantes, pinai, enfim, você vai ter que se expor, você vai ter que ir para o mercado. Mas Amaury, eu vou com toda a minha produção, quer dizer, a partir de amanhã eu não vendo mais aqui dentro da porteira? Não, você não vai fazer isso. Você vai continuar mantendo o fluxo. O que é manter o fluxo? Continua do jeito que está. Então você vai pegar apenas uma parte pequena da sua colheita. Um exemplo, 10%. Tirei 10% do que você colheu, não vai alterar muita coisa aí no seu comprador. Você está acostumado a pegar uma quantidade, você tirar 10% não vai atrapalhar tanto ele assim. Então você ainda vai continuar tendo o giro financeiro para você organizar os seus pagamentos. Então não vai te atrapalhar tanto assim. Caso você vá para o mercado e não consiga vender esses 10%. Então eu estou falando para você tirar esses 10% apenas para a gente começar a testar agora o mercado. Com esses 10% na mão, o caminho mais fácil é você arrumar uma pedra no Seasa. Está com uma pedra no Seasa. Você, além de poder vender os seus produtos ali dentro do Seasa, pelo preço médio que vai estar girando no dia, você também vai ter um contato muito grande com donos de supermercados, mercearias, hotfruits, enfim. Todas as pessoas que precisam de um hotfruits estarão lá dentro do Seasa. Então é neste momento que você fará bastante contatos. Mas se o Seasa for longe da sua cidade e não compensar para você ir até o Seasa, então o caminho mais curto é vá na cidade mais próxima ou na sua cidade mesmo e procure por hotéis, restaurantes, padarias, mercearias, supermercados, hotfruits e ofereça o seu produto. Entenda qual é o preço médio que está girando o teu produto e se apresente como um produtor daquele produto. Eu estou te dizendo aqui, supermercados, mercearias, hotfruits, nós queremos comprar de produtores, porém nós não temos os contatos dos produtores. Então se você, produtor, oferecer o seu produto para um supermercado, para uma mercearia, a possibilidade dele te ouvir em termos de proposta é bem maior do que um distribuidor comprar um produto para revender para o supermercado. Entendeu? Então tenha isso em mente, você vai ser bem recebido. Claro que dentro das... Dentro... Como é que eu posso te dizer agora sem te espantar? Dentro de uma normalidade. Como assim normalidade? Dentro da sua estrutura. Veja qual é a quantidade que você tem para oferecer. Veja qual é a estrutura que você tem para entregar este produto. Então, porque às vezes eu falo para você aqui, você vai atrás do maior hipermercado que tem na sua região. Aí chega lá, o cara não quer comprar de você, e você fala, porra, fui na ideia do Amaury, e bati o peito. Mas não é bem assim. Então, fique dentro da sua realidade. Converse com uma mercearia pequena. Quanto é que você está pagando na carga de tomate? É 60? Porra, está aqui. Eu te entrego o meu produto a 60. Se você entregar na ponta a 60, possivelmente você vai vender. E na roça, a 45. Então, já dá uma diferença aí de R$15. Então, é mais ou menos isso que gira. Em torno de 30, 20, 20. Entre 20% e 30% que a pessoa que está pegando na sua porteira, dentro da sua propriedade, e revendendo este produto, é mais ou menos isso aí que ele vai estar tirando. Então, é mais ou menos isso que você também vai ganhar. É em torno de 20% a 30% a mais do que você está recebendo dentro ali da sua propriedade. Ok? Então, este é um caminho muito interessante. Um outro caminho bem bacana é ir atrás da Emater da sua cidade. Se por acaso você não se enquadrar na agricultura familiar, ou se por acaso você nem souber o que é isso, vá até a Emater, fale para ele quais são os requisitos necessários para você fazer parte da agricultura familiar. De posse da DAP, da agricultura familiar, você pode participar do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ou seja, você vai estar apto para vender para prefeituras, para o Estado, para a federação, enfim. Agora, dentro da realidade, aí na sua cidade. Então, provavelmente, para as escolas daí, eles precisam fazer a merenda, eles fazem uma licitação, ou uma vez por ano, ou duas vezes por ano. Eles fazem a licitação dos produtos que eles vão precisar. E você pode ser uma das pessoas que atende estes requisitos para vender através do PNAE. Também é uma outra jogada muito interessante para você que está querendo sair da passividade de venda dentro da porteira e partir para algo mais ativo, mais participativo em termos de venda direta do seu produto. Então, pensa aí, você que também é dono de um hortifrute, poxa, procure por produtores. Possivelmente, os produtores estão querendo sair deste meio, onde ele vende lá na porteira, mas não conhecem a cidade, não querem vir para a cidade. Às vezes, este seria o caminho para você, dono de hortifrute, começar a trazer oportunidades para dentro do seu hortifrute. Eu acho que isso aí pode soar muito interessante para você aí também, que tem um hortifrute. Você entender como é que funciona a cabeça do produtor, você saber como é que ele fazia antes a negociação, para você ter em mente mais ou menos o que é que você pode oferecer para ele. Beleza? Então, eu espero que você tenha gostado deste tipo de conteúdo. Já manda aí para aquele seu amigo produtor, aquele seu amigo que está em dúvida, não sabe se ele continua vendendo ali na porteira, se ele vai atrás do SEAS ou se ele vai atrás do supermercado. Já manda para ele, compartilha para ele, que eu acho que vai ser de grande valia ele escutar estas palavras. E, de novo, segue o canal, ativa o sininho para saírem mais conteúdos como este. Quem vos falou foi a Mauri Passos, do canal SEASA Pousa Alegre, e nós vamos estar sempre juntos aqui. Valeu!